E aí pessoal, beleza? Vamos aqui dar continuidade de nossos vídeos de Kono Trigger, a gente vai agora voltar lá para a pré-história, 65 milhões de anos antes de Cristo. Vamos lá então. O que são essas coisas? Essa forma de vida é bastante incomum, parece que apresenta tanto traços humanos quanto saurianos. Vamos lá, batalha. Vamos lá. O que faremos Kono? Agora eu vou entrar em um personagem humano na história. Caraca, ela é durona. A habilidade de combate a terça humana ultrapassa a média comandos humanos. Ops, onde? Estou vindo para cá. Vai para cá, vamos lá. Ops, onde? Ops, onde? Ops, onde? Ops, onde? Essa fêmea está em um estado de extrema agitação. Provocações não são recomendadas. Eka? Kono? Você é forte. Qual o nome? Nome de... D7B7, bom nome? Nome meu? Eu? Kono? 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 Você é forte também. Aila gostava de pessoa forte. Homem e mulher, os dois. Ai meu Deus. Você é pessoa estranha, mas forte também. Isso deve ser ao fato de eu ser um robô. Robô? O que é ser robô? Aila não conhecia robô. O robô nada mais é do que uma máquina humanóide construída por humanos. O que você dizer? Dizer palavra a Aila não saber. Cabeça a Aila fazer bumbum. Kono? Onde vive? Como podemos explicar? Uma explicação não pode ser formulada devido a capacidade de inteligência dela. Nós viemos de muitos dias depois de amanhã. Haha, você é engraçada. A Aila gostava de pessoa engraçada. Você é esguia em vila. Falar e comer. Dançar, beber. Divertido. Obrigada, mas não podemos. Precisamos encontrar a pedra dos sonhos. Pedra? Pedra a todo lugar. Aqui, lá. Lila. Aila dá muita pedra. Vila Yoka. Por aqui. Segui Aila. Vamos seguir lá então. Só dar uma olhada. Vê esse placado tem alguma coisa. Que é o portal do Joginho, né? Anel pregantico. A A A A A Tchau, tchau. 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 Acabando do chefe. Bom, Crono B. Noite logo, festa já pronta. Crono aqui e segui. Escuta a Ayla, nós fazer novos amigos. Forte Crono, homem forte. Crono amigo, Marley Robô. Uga. Agora dançar Bobonga. Crono comer, beber, dançar, cantar. Boa música, querer passar a ela muitas gerações. Boa música, querer passar a ela muitas gerações. Você não pensou, Ioka. Por que a ela dá festa? Estranho. Boa música, querer passar a ela muitas gerações. 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 Será esse o uso mais apropriado do nosso tempo na situação atual? Qual é a equipe do divirta-se? Isso é maravilhoso, não acho que é bom! Acho que vou dançar também! Isso é ótimo, vamos dançar? Claro! Botões L e R, X, Y, B e dançar! Esse fluido contém imensuráveis sim purezas! Crono tentar beber, as bebidas só é bem especial! Boa bebida, nome quebrar crânia, quebrar crânia, dia depois cabeça ficar como batida! Vila Yoka lutar repetite, Azala líder repetite, Azala muito esperto! Todos Vila Yoka lutar, pessoa não lutar e Vila Laruba! Sempre fugir dos repetite, sempre esconder, não saber onde Vila fica! Azala querer destruir Yoka, Laruba, os dois! Mas Ayla não perder, só quando Ayla morrer parar de lutar! Não falar mais! Hoje encontrará Crono! Bom dia, comer, dançar, beber e cantar! Crono, procurar pedra vermelha, esta pedra? Pedra vermelha rara, ter pedra ser pessoa forte, Ayla mais forte em Mila Yoka, então Ayla ter pedra! Crono querer? Crono desafia Ayla, ganhar Ayla da pedra! Desafiar Ayla? Sim! Ayla ir pegar mais quebra-crânia! Festa agora, então bebê! Crono e Ayla ter batalha, quem beber mais? Pode começar agora, aperte botão A muitas vezes! Olha! Não mais Crono, Ayla perder, dar pedra! Crono beber bem, beber mais uma, parar forte Crono! Chuva! Talvez muita bebida! Bom, bom dia! Aparentemente aquele líquido parece ter efeitos colaterais desagradáveis aos humanos! Bom dia Crono! Noite passada foi divertida né? O que fez essas pegadas? Se foi, a chave do portal sumiu! Provavelmente essas pegadas são dos perpetradores! A chave do portal envolve uma inaceitável margem de risco! Crono, vamos procurar Ayla! Não, vamos procurar! Não, vamos procurar! Ah! Crono! Ah! Já acordados? Muito quebrar crânia! Gostariam de deixar você dormir mais uma coisa muito valiosa foi roubada de nós. Que? Roubada? Deve ser Repetite. Vou não ir com Ayla, nós achar Repetites malvados. Quem ir? Oh e agora? Vou deixar esse time aqui. Talvez como Vila V, nós intervuntar Crono V, Icky. Vou dar uma olhada nela. Força mais 4. Cura levemente o aliado e restaura a condição. Ah, você se lembra? O que é você? O que é você? Presa a pétala Chifre e pluma Me dá 6, 3 cada dois tipos Eu dá coisa boa Você dá algo eu? Você não tem nada Sem nada, sem troca Presa a pétala Chifre e pluma Me dá 6, 3 cada dois tipos Eu dá coisa boa Luz com te dinossauros E caça a área de caça Pegar a pétala presa, chifre e pluma Quando houver monstros, raro aparecer E o monstro raro, boa caça Trocar, trocar sua pedra brilhante Vamos ver aqui Para a gente pôr Eu vei répteis e ar encontram E sul floresta labirinto Floresta labirinto lugar sombrio Muitos monstros, muitos caminhos Chefe ter cuidado Onde quimam? Não vê o dia inteiro Ninho dos Dáticos Área de caça Muitos minhas Muitos minhas Vamos lá. 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 Vamos lá.